Eu preciso dizer ainda do pouco, que pouco de ciúme, do sofoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças e nos seus beijos sinto na pele o desejo, no seu conceito. Eu quero sentir o sabor na sua boca que eu vou ter, sentir seu corpo estremecer e ontem meu. Eu quero sentir sua mão, notar minha boca me apertar e ouvir você na hora da sermos sozinhos. Eu quero sentir o sabor na sua boca que eu vou ter, sentir seu corpo estremecer e ontem meu. Amém.